O Cabocla da Rosa Junto com sua família Sai no clarear do dia Bota a luz escurecer Como seu corpo cansado De trabalhar no roçado Semeando pra colher Depois que faz a colheita O sertanejo aproveita Para vender na cidade O fruto do seu suor Alimento de valor Para toda a humanidade Assim mesmo o coitado Quase sempre é desprezado Trabalhando no sertão Não é preciso que eu diga Que ele é sua barriga Dos ilustres cidadãos Opa, gente que entende Que o Brasil muito defende A lavora do sertão Pensa que é o dinheiro Que eleva o brasileiro Na mais alta posição E quem pega na inchada A surgida madrugada Até no ano é terceiro Eu acabo com o maconco Como seu serviço O mundo faz nosso país vencer O mundo faz nosso país vencer A sociedade se preocupa com a cidade Esquecer o nosso sertão O jovem do mundo faz a sua barriga Foi engredado o roceiro Que lutava o ano inteiro Com a sua plantação Devia ser respeitado por todos os admirados E tem sempre proteção Não falou nada demais Pois você também não faz o progresso da nação